Não sei se muda alguma coisa, mas vou contextualizar aqui que este vídeo foi gravado em junho de 2023. Então se tiver alguma piada velha aí no vídeo, o vídeo é de junho de 2023, tá? O circo fechou, o palhaço tava de férias. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo diferente aqui. Hoje eu vou fazer um experimento comigo mesmo, que vai durar aí o máximo de dias que eu aguentar. O principal objetivo é pra eu parar de usar o celular tanto assim. Eu vou fazer uma espécie de detox de tecnologia e eu vou explicar as regras de como vai funcionar isso aqui pra vocês. Bom, então primeiro aqui as coisas que eu posso fazer. Não consigo ler nada. Eu posso trabalhar, fazer stream, editar vídeo, escrever roteiro. Todas essas coisas eu vou ter que fazer no computador, né? Não vai ter outro jeito, então eu posso fazer. Ler livros. E isso aqui inclui qualquer tipo de livro. Pode ser livro de entretenimento, pode ser qualquer coisa. Então assim, eu não tô limitado a ler livro de gente inteligente. Receita. Eu posso olhar receitas na internet. Se eu for cozinhar alguma coisa, eu posso olhar a receita. Estudar, né? Eu posso aprender alguma coisa nova se eu quiser. Zap. Eu coloquei zap aqui porque em zap eu quero incluir todo tipo de mensagem. Então eu posso responder mensagem durante uma hora por dia. Isso vai ser cronometrado. Agora eu vou anotar as coisas que eu não posso fazer. Obviamente não posso usar meios de entretenimento online. Netflix, YouTube, TikTok, nada. Não posso me entretener na internet. Não posso nem usar a internet, né? Ouvir música. Isso aqui vai ser um bagulho tenso. Tá ligado? Drogas. Eu não posso usar nenhum tipo de droga. Isso inclui drogas listas e ilícitas. Álcool, cafeína, nicotina. Eu não posso fumar um narga. Isso aqui também inclui as drogas ilícitas, óbvio. Eu sou mais louco que todos vocês. A parte mais difícil aqui vai ser parar com a heroína mesmo. Puneta. Puneta. Não posso bater puneta. E também por último aqui, eu não posso comer bosta. Então eu não posso ingerir fezes. Não posso comer bosta. Ou seja, não posso pedir comida. Não posso pedir pizza. Não posso pedir lanche. Não posso pedir açaí doce de qualquer tipo. Eu tenho que cozinhar o que eu vou comer. E eu tenho que comer razoavelmente saudável. E assim, é óbvio que a internet é um bagulho muito bom pra caralho. Só que também tem a parte ruim dela, né? Que deixa a gente viciadinho ali em ficar olhando a internet toda hora. Um momento onde eu percebi que isso tava acontecendo foi que, assim, eu esqueci a sensação de passar as próprias fezes no próprio ânus. Eu não lembro mais como é que é isso. Pode parecer um absurdo estar ouvindo isso, mas talvez você se identifique. Eu percebi que faz muito tempo que eu não vou no banheiro sem meu celular. Nem pra... Nem pra... Nem pra nada. Às vezes até tomando banho eu tô usando a porra do celular, tá ligado? E aí eu tava tendo um cocôzão duraço que tava machucando meu intestino inteiro, assim. E aí ele tava descendo. E na hora que chegou na porta do cu, eu tava tipo, caralho, que porra é essa, mano? Por que que eu tô tendo isso? Eu comi direitinho, que porra é essa? E aí ali tava eu forçando a minha cloaca. E de repente, eu tive um insight. Eu gozei ideias nesse momento. Eu acho que a diarreia e o cocôzão duraço são dois momentos em que te obrigam a viver o presente. Eu já tava cogitando levantar e pegar um azeite na cozinha, passar no cu, não sei. Eu não queria forçar e estourar meu cu com aquele cocôzão duraço. E eventualmente ele saiu. Foi uma das maiores merda que eu já vi na vida. O bagulho parecia uma... Parecia que tava saindo uma cobra de dentro do vaso. Enfim, não sei porque eu tô falando de merda. E eu não sei porque esse assunto sempre volta. O que eu tava querendo dizer é que, há muito tempo, eu nem lembro a sensação de deslizar as fezes pelo cu. Porque eu tava ocupado mexendo no celular. E, mano, esse bagulho de ficar mexendo no celular o tempo todo, É tipo assim, é um bagulho inútil. Não é nem como se eu estivesse vendo alguma coisa interessante. Às vezes eu tô vendo um vídeo legal. Mas a maioria do tempo é a porra do Twitter. A única coisa útil é talvez você ficar sabendo das coisas do momento. Sei lá, o Lula peidou molhado. Então vamos lá. Dia 1. Uma coisa que acontece com frequência é eu sentir vontade de mandar mensagem, né? Pras pessoas que eu conheço e tal, e converso no WhatsApp. E pra que isso não aconteça, pra que eu não gasto todo o meu tempo de WhatsApp à toa, né? Tipo, abrindo o bagulho à toa, só pra falar qualquer coisa. Eu peguei esse caderninho aqui, que cabe no meu bolso. E aí eu vou anotando nele as coisas que eu senti vontade de falar pra alguém. Aí você consegue ver imagens inéditas do metinho em ser um habitat natural. Soltando suas metadas e também suas piscadas. Olá, chegamos à hora do soninho. Pra pegar no sono, já que eu não posso mexer no celular, eu vou começar a ler livros agora. Os livros que eu tenho aqui em casa são livros que vocês me mandaram na caixa postal. De vez em quando o pessoal me manda livro, né? Devem achar que eu sou burro demais e aí mandam livros pra que eu seja menos burro. Esse aqui parece ser um livro de ficção. É um livro que se chama O Colecionador. Tem uma borboleta na capa. Bom dia. Não dormi bem. Não foi fácil dormir. Demorei horas pra dormir. O lado positivo disso é que eu li bastante do livro. Até cheguei na metade do livro, eu acho. Ou passei um pouco da metade. Porque eu demorei horas pra dormir. Aí quando eu consegui dormir, eu acabei acordando no meio da madrugada. E aí acordei sem sono. E aí tive que ler de novo. Enfim, foda-se. O que acontece é que eu dormi, consegui, né? Não foi impossível dormir sem o celular. Então, talvez hoje a noite seja mais fácil. Agora é 11 horas, né? Como todo bom vagabundo não acorda muito longe do meio-dia, né? Bom, esse aqui é o final do dia 2. Eu tô indo dormir agora. Hoje eu não registrei muita coisa porque eu não fiz muita coisa. A maior parte do tempo eu fiquei parado, fazendo nada. Pensando na vida. E de vez em quando eu parava pra ler, pra continuar o livro. Que inclusive eu já tô acabando. Provavelmente eu chego perto de acabar ele hoje. Me exercitei hoje. Dei uma faxinadinha de novo aí na casa. E eu fui num bar com uns amigos meus. Só que eu fiquei pouquíssimo tempo. Eu fiquei, tipo, duas horas lá. Porque eu não tava bebendo bebida alcoólica. Mas uma coisa que valeu muito a pena ter saído de casa. Foi que eu conheci um cara que tinha seis dedos no pé. Nos dois pés. Então, assim, esse experimento já tá valendo a pena. Já começou a dar frutos. Então, tá jóia. Eu dormi muito mais fácil hoje. Pegar no sono foi muito mais fácil. Eu meio que passei o dia inteiro dormindo hoje. Eu preferi passar o dia inteiro dormindo. Eu tô praticamente igual um urso gay. Eu só hiberno e como. Só isso que eu tô fazendo. A diferença é que o urso gay chupa pau também, né? E eu não tô podendo chupar pau nesses dias. Tô até sentindo uma abstinência de chupar pau. Tive uns sonhos bem estranhos. Eu sonhei que eu tava jogando Resident Evil. Tô sentindo vontade de jogar Resident Evil. Pegar uma 12. E no meu sonho, eu tava jogando Resident Evil dublado. Mas por algum motivo, o Leon era nordestino. Não sei porquê. Mas ele falava com sotaque do Nordeste. Vai tomar no cu, carioca ladrão, traficante, filho de rapariga, miséria. Bom, esse é o final do dia 3. Como eu disse, eu não fiz muita coisa. Mas eu terminei de ler esse livro aqui. Então, querendo ou não, foi rápido, né? Demorei 3 dias pra ler. É sobre um cara que ele planeja sequestrar uma mina. Que ele tá muito, muito aficionado por ela. De uma maneira estranha. E aí, até a metade do livro, mais ou menos, é a perspectiva dele. E aí, depois disso, o livro reseta a história inteira. Pra mostrar a perspectiva da mina. E agora eu vou começar esse outro livro aqui. Que também me mandaram na caixa postal. Os únicos livros que eu tenho em casa são os que me mandaram na caixa postal. Que é o livro chamado O Ócio Criativo. Do cara chamado Dominico Demor. Ah, outra coisa. Já ia esquecendo. Hoje eu também... Como é que eu ia esquecendo disso? Hoje eu também fui num baile da terceira idade. Eu fui lá, num baile da terceira idade. Dancei lá. Foi bem divertido. Meu dia de hoje foi esse. Eu não fiz nada. E o que eu fiz foi no baile da terceira idade. Eu editei um pouquinho. Eu editei um pouquinho desse vídeo que você tá assistindo. E também de uns outros vídeos que eu tô atrasado pra fazer. Bom, como eu acordei espancado de sono. Eu fui pra cozinha e descasquei uns alho aí pra eu usar durante a semana. E usei esse tempo pra tentar dar uma despertada. Aí depois disso eu fui dar uma caminhadinha na rua. Bom, dia 4 eu saí pra dar uma caminhada pela rua. Que eu acho que é bom, né? Deve ser bom. Tomar um solzinho e tal. E em caso de emergência eu tô com a minha banana de bolsa aqui. Então tá tudo certo. Aí eu fui num cantinho que tinha animais pra adoção. E fiquei observando aí os gatinhos filhotes dormindo. Tinha uns cachorrinhos filhotes ali também pra adoção. Esse aí, ó, vai se elevar. Subiu! E é uma pena, né? Ver esses animais aí presos na gaiola. Mas se eles tão aí é porque cometeram algum crime. Dei uma reabastecida aí no meu estoque de banana de bolso. Gengibre! Aí eu tirei uma horinha pra dar uma editada no Manicast. Aí depois disso eu fiz a minha live, né? Uma mitadinha pra cá, uma piscada pra lá. Aí eu botei o macarrão na água quente. E chape. E eu gosto muito de comer polvo. Se eu não tivesse dinheiro pra comprar, eu roubaria nos mercados. Ah, uma hora que não é nada! Eu tirei minhas últimas duas horinhas pra ler uma parte do livro aqui. Um livrozinho complicado pra caralho. Muito difícil de entender. Tô demorando pra ler ele porque tudo eu tenho que ler duas vezes pra entender. Algumas coisas eu tenho que procurar no Google pra entender. Muita coisa complicada de entender. Ainda mais pra mim que sou burro. Hoje, por algum motivo, eu não acordei cansado. E acordei bem cedo. Acordei nove horas da manhã. Então eu já dei um trato ali na cozinha. Já limpei o balcão. Já lavei a louça. Que é uma coisa que eu tô fazendo todo dia agora. Eu já acordo e vou lavar a louça. Já dei uma limpadinha ali também no meu cookie top. E também dei um trato no meu cookie em top. Sentiu aí a sagacidade desse comentário, né? Que eu fiz. Aí eu inventei de tentar aprender a fazer flexão com uma mão só. E pra minha surpresa, eu já nasci sabendo fazer isso. Um gênio nato. Aí eu fiquei bem cansadinho, né? Mas por sorte, eu tinha minha banana de borso. Aí eu fui fazer uma guacamole. E no meu abacate tinha o mesmo brinquedo de sempre. Uma bola de madeira. Os caras só mandam esse brinquedo pra mim. Parece até que eu sou trouxa. Aí eu resolvi fazer um Doritos Gay. Cortei uns rapidez aí em formato de triângulo. Passei no ovo. Depois passei na clara de ovo. Depois misturei um monte de tempero. Botei na airfryer. Muito trabalho pra um negócio. Nada a ver. Mas ficou bom. Deu pra comer. Adorei o meu Doritos Gay. Aí eu pensei, agora eu vou pintar uma capivara. Porque eu vou aprender a pintar. Não tô fazendo nada. Vou aprender a pintar. Mas aí eu tive que fazer live do Raluca. Olha isso. Raluca na tela, cara. Meu Deus, eu gravei esse vídeo já faz 12 meses. E hoje aconteceu uma coisa inédita. Acabou o meu tempo de WhatsApp. E agora eu fiquei meio assim, né? Porque eu tava no meio de umas conversas ali. E eu só saí do aplicativo. Vou dormir que amanhã eu tenho mais uma hora de WhatsApp. Agora deu caralho mesmo, viu? Dia 6, começando agora. Tô completamente devastado. Eu deitei na cama 1 da manhã. E só fui conseguir dormir lá pelas 5 da manhã. Olha esse bagulho acelerado, cara. Igual um retardado. Eu tô editando vídeo e fazendo flexão de uma mão só. Tenho até medo de postar isso aqui e ser arrebatado por dentro de um sanatório. Final do dia 6. Mais um dia aí que eu acho que não aconteceu muita coisa. E ao invés de fazer minha live hoje, né? Que hoje é dia de live. Dei o calote nos viewers aí mais uma vez. E troquei isso pra ficar escrevendo um vídeo que eu acho que nem vai sair. Que é uma coisa que costuma acontecer. É um vídeo que acho que é pra se chamar o Cassino Honesto. Dei uma olhadinha no que eu podia fazer. Então você aí que é viewer da live, sinta-se no direito de estar puto agora. Porque eu troquei a live pra escrever um vídeo que provavelmente não vai existir. Dia 7. Fim dar uma volta na rua. À toa. Aí eu passei o restante do meu dia editando aí o Manicast novo. Que é o Manicast 4. E as namoradinhas. Se você quiser assistir já tá lá disponível. Começou no dia 8. Hoje se inicia a segunda semana, né? Então eu tava pensando em mudar algumas regras. Bom, voltando aqui, né? Tem uma parada ali que eu tava conversando com uma mulher. Cara, dá pra acreditar eu conversando com uma mulher. E era uma mulher linda, assim. Ela, tipo, era elegante. Eu só não entendi porque que ela tava, tipo, sentada em cima da loja. Eu vou adicionar aí como regra a obrigação de sair de casa pelo menos uma hora por dia. Então eu tenho que estar fora de casa uma hora por dia. Independente do que pra que seja. Conheci um caba aqui hoje. Olha lá. Ele parece que é cego. Ele não tá me vendo. Ele só me escuta. Então eu posso fingir que eu sou outro gato, né? Miau. Passei aqui por uma pracinha. Tinha dois caras ali sentados com o olho vermelho. E falando, eis a questão. Acho que são filósofos. Aí eu vi uma barra de vida atrás de uma árvore. Descobri que era outro gato. E aí no fim do dia eu fiz minha live. Why não? Dia nove. Bom dia. Dia nove eu comecei tomando um solzinho. Pra começar o dia daquele jeito. Bom, agora tá anoitecendo, né? Eu ainda tenho que pagar aquela uma hora que eu tenho que passar fora de casa. E eu vou aproveitar que ainda tem um pouquinho de dia. Mas provavelmente vou fazer isso à noite. Mas eu comprei aqui vários catnip, né? Aquela erva de gato, a maconha de gato. E aí eu comprei uma luva também pra poder cavar os buracos. E agora eu vou caminhar pela cidade. Percorrer o máximo de quilômetros que eu consegui. E plantar o catnip em vários lugares da cidade diferentes. Bom, não adiantou nada sair com pressa. Tá anoitecendo muito rápido. Então eu vou fazer isso à noite mesmo. O problema é que hoje é sexta-feira. Todas as ruas que eu passo tá lotadas de gente. E eu tenho que achar um lugar mais vazio, né? Pra fazer isso. Porque eu acho que é um pouco suspeito ficar cavucando buraco. Bom, aqui nessa casa mora um gato. Vou caçar algum pedaço de chão aqui pra plantar aqui perto dele. Bom, o movimento aqui não tá muito dos melhores. Mas vai ter que ser, né? Vai ter que ser aqui mesmo. Bom, tô aqui no segundo lugar. Eu vi alguns gatos aqui perto. Então eu acho que eles vão saber aproveitar aqui dessa plantação. Avistei um gato ali. Então eu vou ter que caçar um terreninho aqui pra eu plantar. Mano, agora eu dei a sorte grande. Porque eu achei essa flor aqui. E o chão aqui do lado dela tá meio úmido, tá ligado? Então foi bem mais fácil de cavar. E assim, provavelmente alguém água essa flor aqui direto, né? Mais chance de brotar, né? Olha o terrenão que eu achei sem nada. Aí eu continuei cavucando, comprei uma garrafinha de água. Fui aguando os buracos. Provavelmente nenhum desses bagulhos nasceu, tá ligado? Olha o que o cara faz quando tá sem internet. Esse aí é um gato no efeito do catnip. Durante essa caminhada dos buracos aí, eu dei quase uns 10 mil passos. Então em cerca de 10 mil passos aí, foi plantados alguns catnips. Daí eu voltei pra casa e fui terminar de pintar a minha capivarenha. Bom, como passou da minha noite, estamos no décimo dia, oficialmente. Daí eu abri esse vídeo aí, que ele ensina iniciantes a pintar. Eu tentei copiar o que o cara fez aí. Tá ligado? Não tá lá essas coisas. Só que assim, eu até que tô feliz com o resultado. Porque depois que eu fiz isso aqui, eu pensei... Pô, até que eu aprendi algumas coisas, né? Eu vou tomar coragem agora e vou continuar o quadro da capivara. Papai capivara, ele tá com seu chapéu de paia, tá fumando seu marboro. E aqui estão seus filhotes, ó. E aí, esses aqui são os irmãos mais velhos. E aquele ali de baixinho é o mais filhotinho. E se você for ver, ele tá com um gravetinho na boca. Um gravetinho de fruta na boca, tentando imitar o papai capivara, né? Porque o papai capivara tá ali fumando seu marboro. E o filhote ele tá tentando imitar. Tá tentando fumar igual. Isso aqui tá bizarro. Aí eu fui cortar abacate e terminei de ler esse caralho desse livro que eu nunca mais quero ver na minha vida. Não entendi metade do livro, mas eu vou tentar resumir mais ou menos o que eu entendi. Basicamente, que a gente... Quando você estiver lá na rodinha de narga com seus amigos, a qualquer momento você vai estar pensando no trabalho. Se você tiver um trabalho criativo, né? Se você for um designer, um escritor, um cientista, um chupador de pau mole, né? Às vezes tá pensando na forma mais eficaz de se chupar um pau mole. Sem que ele vire um chiclete dentro da boca. No livro ele dá alguns poucos exemplos do que seria um ócio criativo aplicado. Um dos exemplos dele é o Carnaval do Brasil. Esse cara gosta muito do Brasil. Ele fala que o Carnaval do Brasil inclui tanto alegria com aprendizado, né? Tem que trabalhar pra caralho pra fazer aquilo ali dar certo. E se as pessoas que estão ali não tivessem se divertindo, diz ele que daria muito mais trabalho pra fazer, né? Bom, é isso. É mais ou menos isso que eu entendi. Tem muito mais coisa, tá ligado? Que passou batido na minha cabeça porque não tenho capacidade de entender ainda. Ele fala que queria morar no Brasil. Pra mim, todo gringo que quer morar no Brasil é safado. Vocês me perdoam. Vocês me perdoam falar uma coisa dessa. Posso até estar falando algum tipo de absurdo aqui, ó. Algum tipo de feiura. Mas pra mim esses caras aí são tarados. Esse cara aí é um velho tarado. Ó a cara do velho tarado aí, ó. Ah, velho tarado. Ele deve ter as pontas dos dedão tudo cheio de glande. Deve ficar roçando a glande com o dedão o dia inteiro. A parte de cima da glande tá até mais escura. De tanto que ele roça o dedão na glande. Não quero mais saber de nenhum livro. Agora eu vou começar a minha próxima leitura que vai ser cancelada da VTube. Agora eu fui dar uma... Eu fui reler umas partes aqui do livro. E só agora que eu fui ver isso aqui, ó. Pedro, poucas pessoas podem viver a filosofia do ócio criativo. Aproveite bem esse privilégio. A pessoa que me deu esse livro escreveu essa frase, mano. Pulei a primeira página do livro quando eu fui ler a primeira vez. Dia 10! Dia 10! Hoje eu levantei suave, tá ligado? Descansadíssimo. Mano, hoje eu sonhei que eu tava trocando ideia com o Doa. Aí ele falou que teve um dia que ele comeu um galeto na escola. Aí eu falei assim, caralho, tinha galeto na sua escola? Aí ele falou, não, mas era um galeto virgem. Como se isso mudasse alguma coisa, né? Um galeto virgem. Na real, todo galeto é virgem, né? Se você comer um galeto que não é virgem, aconteceu uma pedofilia. Ele não usou a cloaca dele ainda, né? Mas enfim. Aí ele falou que como era um galeto virgem, ele tava com cheiro de galovo. E o cheiro de galovo é o... Sabe aquele cheiro de ovo que tem, às vezes, na comida, na louça? Às vezes você vai num bar e o copo tá com cheiro de ovo. Não sei por que era o sonho, fazia muito sentido, né? Às vezes no sonho uma coisa faz muito sentido, quando na verdade não faz, tá ligado? É o cheiro de galovo. Um galeto boca virgem, um galeto bico virgem. Um galeto que nunca picou, o bico de outra galeta. Cara, eu comprei uma cartela de ovo, de ovo não, de morango. Não veio nenhum morango mofado, cara. Nenhum, não tem nenhum morango mofado. Você tem noção? O dia de hoje tá diferente, cara. Agora alguma coisa tá errada. Aí eu limpei a cozinha pela primeira vez na minha vida. Pra você ver como esse negócio tá realmente fazendo alguma coisa, cara. Com o meu cérebro. Cara, não sei o que tá acontecendo, que hoje eu tô sentindo mais cheiro das coisas. Eu andando na rua tava sentindo cheiro de borracha dos pneus. Até, tipo, água. Tinha a mulher limpando o chão, eu tava sentindo cheiro de água. Acho que alguém me drogou, mano. Porque hoje eu acordei muito feliz e sentindo muito cheiro. Ou me drogar enquanto eu dormia, ou tô com alguma doença degenerativa no cérebro. Aí eu vi uns macaquinhos roubando comida de um piquenique. Aí eu falei, ó, vou dar comida pros caras. Não pode dar comida pros macacos, mas eles já estavam roubando mesmo. Então eu peguei e dei. Eu tô com a minha banana de bolso ali e já distribuí pros caras. E os caras só brigam, mano. Não quer saber de dividir os bagulhos. E se eu... E se eu... Toma, já chega pra lá. Já some daqui. Ah, mordeu o rabo do outro. Aí eu vi um cartaz de uma igreja aí que é sem machismo, sem racismo, sem homofobia. Ou seja, tiraram toda a graça que tinha na igreja. Cara, as pessoas... Quando eu falo, duvidam que eu sou coveiro aqui da cidade. Porque a gente não é daqui. Ah, seleção de Maringá. Não. Ah, é que eu sou coveiro daqui da cidade. Ah, é? Mentira. Não sou bom o suficiente pra ser coveiro. Talvez não, né? Fui plantar catnip ontem. Mal consegui cavar os buracos. Falta muito chão ainda pra conseguir ser coveiro. Aí cheguei em casa. Fiz a livezinha aí, né? Pra não me mandarem tomar no cu também. Bom, e como era sábado, eu resolvi sair de casa pra ver uns amigos. E eles decidiram colocar um filme aí pra passar. Então, assim, eu não tô trapaceando. Eu não tinha escolha. Aí eu tive que assistir o filme. Fui obrigado. Aí eu fui na casa da minha mãe fazer pizza. Na verdade, eu fui ver ela fazendo pizza, né? Não achei nem porra nenhuma. Ó uma lagartixa aí na minha mão. Hoje é o dia 12. E eu não fiz nada. Absolutamente nada. Não tem nada registrado de hoje. Eu fiquei aqui deitado na cama. E aí eu terminei esse livro aqui, que é curtinho. E agora eu tô vendo esse Amores Resíveis. A primeira história conta sobre uns caras que gostam de sair de casa pra pegar mulher. Igual esses caras aí que dão aula de como pegar mulher no YouTube. Esse bagulho já existe há muito tempo. Praticamente a mesma fita que ontem. Comecei o dia aí já indo dar uma volta na rua. Já passei no correio pra pegar as coisas que vocês me mandaram na caixa postal. Provavelmente aí nessa caixa tem o cadáver de um animal que foi atropelado na rodovia. E eu me deparei com uma imagem do rei da selva. O imposto de renda. E aquele livro da VTube que eu falei que ia ler, eu resolvi ler ele em live. Um dia depois de passar um tempo trancado em casa, criei coragem pra sair e decidi ir à padaria. No caminho, passei por um homem que quando me viu, partiu pra cima de mim. Ele então me deu uma rasteira e me chutou... Não, não. Começou uma fanfic aqui, né? Um cara adulto. Ia bater numa mina adolescente só por causa de uma treta de internet? Ia derrubá-la no chão e bicudá-la no chão? Ele então me deu uma rasteira e me chutou quando eu já estava no chão. Rolei por uma ladeira... Ah não, peraí. Terminei de ler o livro que só faltava um conto, de todos os contos que tem nele. E esse último conto é de um cara que queria comer uma crente. Entrou pra igreja dela, se fingiu de crente. E no final das contas, ele acaba ficando doido da cabeça. Acaba ficando doido da cabeça, larga a mulher crente dele e vira comedor de velha. Surtou e virou comedor de velha. É, foi mexer com uma das coisas mais perigosas que existe, né? Foi mexer com um cozinho de crente. Hoje eu vou estar lendo o livro O Robert. É um livro que eu quis comprar pra ler. E eu vou ler ele porque, porra, mano, eu também queria escolher alguma coisa pra ler, né? Já que eu vou... Já que é a única coisa que eu tenho pra fazer, eu vou ler o bagulho que eu quero. Aí eu escolhi esse bagulho de nerd aqui, que é o Robert. Boa noite. O que ele tem nas suas mãos? Ele tá falando meio caneta azulado, né? Mãos, canetas azules. O primeiro. Oi, moça bonita. Uma carninha aqui, ó. Uma carninha aqui, ó. Aí o nhoquezinho aqui, ó. Manjericão, cebola... Belo pênis, irmão. No dia 17 eu queimei a mão forte e fiquei chorando. E eu tava fazendo esse negócio de maluco aí, de não usar o celular, né? Então eu tive que prestar atenção na dor 100%. Só prestando atenção na dor e mais nada. Mano, ó. Eu vim na farmácia aqui por causa do meu dedo fodido, ó. Aí os caras... Aí o cara chegou quietinho, virou pro atendente e falou Moça, tem remédio pra piscada? Sem um sorrisinho no rosto. Ih, o cheiro! Hoje é o dia 19. Não gravei nada do dia 17, do dia 18. Porque eu queimei a mão fodidamente. A única coisa que eu gravei do dia 17 foi isso aí, ó. Ai, caralho! Caralho, caralho, caralho! E eu fiquei aí chorando. É cura engano que eu tava conversando sozinho pra tentar me acalmar. Aí, ó, pelo menos eu do futuro já tenho motivo pra estar grato. Eu não vou estar do jeito que eu tô agora. Alzheimer. Tá sendo Alzheimer nesse segundo. É, ter Alzheimer é um bagulho que faz você viver o momento mesmo. Porque... Que outro momento que você tem além desse? Porque... Porque os de trás já não desistem mais. É, mas pelo menos eu achei a cura do Alzheimer. Você gravou tudo que você faz. E assistiu depois. Novas regras agora. Bom, as novas regras são... Eu tenho que usar 5 horas de internet por dia no máximo. E eu posso fazer o que eu quiser com essas 5 horas. Se eu quiser gastar jogando, assistindo coisa, editando vídeo, fazendo live, eu tenho que escolher alguma coisa pra fazer. Uma coisa que eu vou tentar fazer agora é dormir exatamente no mesmo horário todos os dias. Exatamente na mesma hora. Eu passei um final de semana amaldiçoado. Eu tava cozinhando macarrão, né? E aí eu coloquei esse bagulho aqui, ó. Pra poder escorrer a arma. E aí eu deixei a mão aqui na frente, tá ligado? Deixei a mão aqui. E escorreu o bagulho em cima da mão. Porque eu tava pensando na vida. Aí você pode falar... Ah, mas mitinho da Silva é só uma queimadura, não é nada demais. Pois é, não é nada demais. Mas eu sou contra, eu acho cringe. Se queimar é cringe. Cocoricó, cocoricó. Eu adoro o meu galo virgem. Ai, vai com ele, caralho. Ai, vai tomar no cu. Sem condição, caralho, sem condição. Fiz um chazinho aqui, ó. E aí eu tô lendo aqui o Senhor dos Anais. A Sociedade do Anal. Bom dia. Olha, eu removi a regra de não poder tomar café. Porque eu achei ridículo. Então hoje eu tô tomando café. Porque eu acho uma ótima maneira de me tornar refém da ansiedade. Ou eu faço as coisas à força. Que eu tenho que fazer. Ou eu fico parado, ansioso, suando, tremendo. Bom, e agora eu vou gravar um vídeo. Que eu escrevi. Que é aquele lá do cassino. Que eu tinha falado uns dias atrás. Eu não acho que tá bom. Eu fico desmotivado pra gravar meus vídeos. Quando eu acho que a ideia não tá legal. Eu não acho que o vídeo tá tão engraçado. E também não tá tão informativo. Ou seja, ele não presta a propósito nenhum. Fui com meu irmão pra São Paulo. Pra resolver uma fita. Uma emergência aí. Que precisava ser resolvida imediatamente. Podia vender um Pelé sem roupa, né? Aí no rodoviário eu conheci esse cara aí. Que mora na rua e toca piano. Muito foda. O cara era foda. É... Deu um chiclete pra ele. Aí eu segui fazendo as caminhadinhas na rua. Porque eu acho que é um bagulho, assim, essencial pra sobrevivência. Eu tinha ido pra São Paulo pra resolver um BOzinho. Mas já que eu tava lá, gravei um episódiozinho de manicômio. Foi o episódio das cervejas gringas. Que foi um episódio muito bom. Eu achei muito engraçado. Rendeu uma hora de conteúdo. Que pra mim tá muito bom. Recomendo que vocês assistam. E essa foi a situação do cabra quando eu tava indo embora. Hora de voltar pra casa. Hoje é um daqueles dias que promete ser uma bosta, hein? Uma caminhadinha matinal. Faz uma caminhadinha quando tiver a chance que o bagulho dá uma desmerdada no dia. Quem que foi o tarado que engravidou um manequim de loja. Bom, fui ali e fiz uma tatuagem. Pra completar aqui o cozinho do braço, né? Eu fiz aí nesse espacinho um carro. Que encaixou perfeitamente aí nesse espacinho do cozinho do braço. E essa aí é uma tatuagem que eu fiz como homenagem pro meu pai. Que pra quem não sabe aí foi de base. E ele tava sempre dirigindo esse carro. Ele gostava muito desse carro. Eu não sei porquê. Ele tinha um relacionamento abusivo com esse carro. Porque esse carro era uma merda. Tinha que gastar dinheiro infinito pra arrumar tudo. Então sempre que eu vejo essa porra desse carro, eu lembro dele na hora. Aí eu fiz como lembrança. Que agora ele esteja em paz, se amamentando do leite celestial, das tetas divinas. Então eu fiz uma live aí, né? Trabalhando duro, como você pode ver. Esse dia aí eu fiz umas 5 horas de live. Porque eu comecei o Red Dead 2. Um jogo muito poggers. E agora eu comecei a fazer essa listinha aqui de coisas. E tô marcando um vezinho verde do lado de tudo que eu fiz. Então hoje eu saí de casa. Fui na academia. Fiz carne. Eu não sei porque eu coloquei fazer carne aqui. Depilar o boga foi realizado. Revisar vídeos foi realizado. E eu também fiz a live de gameplay. Agora eu não gravei o Ad, que eu tinha pra gravar. Eu não gravei o vídeo do Birulinha Cassino. Como agora já passou da meia-noite, não dá tempo de eu fazer mais nenhuma das outras coisas que estavam faltando. E agora acaba o dia 22. No dia 23 eu não gravei nada. Fiz ali as minhas obrigações. E depois passei o resto do dia editando o vídeo. É editar. Desovar o cadáver do Julinho. No dia 24 eu fui num médico que eu tava precisando ir. Opa, comecei lá, Pedro. Boa tarde. Por que que uma loja de pet shop tem um bichinho assim, ó, escrito AÔ Potência no balão? Bom, não teve nada de interessante pra gravar aí no dia 24. Teve o bonequinho na parede ali, né, gritando AÔ Potência. Praticamente um assédio de parede, né? Uma parede assediadora. Bom dia, moçada. Vamos acordar. Ai, a guacamole tá em dia. Aquele cafezão que agora eu tô podendo usar drogas. Hum, como é bom me drogar, caralho. E nesse dia eu regravei o vídeo do Cassino Honesto, porque eu tinha achado ruim. Então eu resolvi gravar de novo. Mano, gravei o vídeo agora pela segunda vez. E tipo assim, foi essencial eu refazer o roteiro e gravar de novo pela segunda vez. Porque dessa vez eu tô de fato satisfeito com o resultado do bagulho. Eu vou só cortar mesmo ali, fazer o que eu sei que é porra nenhuma. Bom, então eu tô cortando o vídeo aqui, né, pra já agilizar. Pra depois eu passar pra um editor fazer as coisas mais específicas que eu não vou ter capacidade de fazer. Tomei sol, fiz guacamole. Todo dia essa porra. Tá, organizar guarda-roupa eu não fiz, eu tenho que fazer isso. Cometer suicídio eu também não fiz isso hoje ainda. Olhar e-mails eu não fiz, tá ligado? O bagulho mais fácil eu não fiz. Pagar conta eu não fiz. Editar por 40 minutos eu fiz, hein? Pô, já faz duas horas que eu tô aqui. Eu coloquei umas velas aqui no meu quarto. Nas duas cômodas, né? Que aí é muito mais sossegado de ler, ó. Luzinha abaixo e tal. Mas também se eu acabar dormindo no meio da leitura. Pode ser que pegue fogo na cama aqui, ó. Pô, isso aqui, ó. Colchão, lençol, escobertor aqui, ó. Facinho de pegar fogo em volta de mim ainda aqui, ó. Vai grudar tudo na pele, ó. Vou morrer carbonizado. Bom dia, hoje é o dia 26 e eu tô fudidalhaço. Pô, fazia tempo que eu não tinha insônia e esse bagulho não dá, mano. É muito ruim. Agora são 4 e meia da manhã, eu acho. Eu tô aqui andando na rua. Tipo assim, só tem eu andando na rua e uns caras que tão apostando racha. Mas eu tô suave, tô firmão. Trouxe aqui a minha bananinha de bolso. Então nada de mal vai me acontecer. Acordei do nada de madrugada, me sentindo inquieto, ansioso. Tive que sair de casa do nada. Cara, queimei meu dedo na borda da panela. Virou um amogos. No dia 28 eu fui até o show do Lucas. Magia negra pacto com o diabo e masturbação. Ganhei um donate na vida real do cara aqui, ó. Fisca, pisca, 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 pisca. Olha a camiseta desse cara aqui. Essa camisa aqui é barba. Essa é a diferença de um fã. Talvez de um momento mais oportuno eu faça um ou dois comentários precisos, como é do meu feitinho. Mas por enquanto eu vou manter a minha boca fechada. Eu não sei se é um comentário, sabe? Eu tava dando uma estudadinha nesse livro aqui, que é muito show de bola pra aprender a escrever roteiro direito. Só que eu deixei na chuva, moiou tudo. Olha o tanto de livro que eu li em um mês. Eu nem sabia que eu sabia ler. Uma salsinha e várias outras coisas. Um girassol. Bom, agora eu tô indo pra São Paulo, pegar o ônibus aqui, ficar 10 horinhas sentado. Ganhei um nescauzinho aí, muito radical. O meu encosto de pé não tava descendo. Isso aí acabou com a minha cabeça um pouco, mas eu voltei ao normal. Consegui superar esse fardo. E aí São Paulo, só chove. Ui, ui, só chove. Ui, ui, só chove. Dia 29 aqui no Carandiru. A gente vai começar uma gravação aqui, que vai ser Gartic Bêbado. A gente tá assim no começo da gravação. No final eu volto pra ver como é que a gente vai estar. Esses agora somos nós, depois do divórcio. Começou com alguma coisa, agora olha. Não tem essa não de falar que era o outro. Agora tá tentando gozar com o pau dos outros. Dia 30 no Carandiru. Opa, a gente só comendo rango azedinho aqui. Sempre, né? Que a porra não tem que ter mal, entende? Você tá vendendo o porra. Estou aqui seis meses depois pra falar sobre essa palhaçada aí desse vídeo. Sobre esse tal experimento aí. Vou dizer o que aconteceu. Eu descobri que eu sei ler livros. Eu consigo ler se eu quiser. E é um hobby bacana. Não sei se é melhor ou pior do que ficar no celular. Provavelmente é melhor. Mas eu não sei. Também. Eu não sei de nada. Só sei que assim é bom evitar o celular. É ótimo. Porque dá uma desacelerada na cabeça e dá uma acalmada na vida. Só que eu não recomendo de jeito nenhum fazer essa porra que eu fiz aí. Porque não vale a pena. Porque assim que acaba o seu prazo, você fica maluco e você volta mil vezes pior pro vício. Eu fiquei... Então assim, eu acho que é positivo pra caralho reduzir a internet no geral, tá ligado? Não a internet. As porra da internet que come o nosso célebro. Mas eu acho que tem que fazer de pouquinho, tá ligado? Porque depois você volta cracudo atrás do bagulho e não vira. Eu considero que eu li bastante livro. Eu li uns 20 livro que pra mim é tipo um infinito. Isso é infinito pra mim. Porque a última vez que eu tinha lido um livro eu tinha 15 anos de idade. Porque eu pensei, pô, pra que que eu vou ler livro? Não vou ler livro. Vou ler livro, já tô lendo um monte de coisa aqui na internet. Vou ler livro pra quê? Já sei ler. Não preciso mais aprender a ler. Já sei ler. Vou ler livro pra quê? Algumas habilidades que eu desenvolvi fazendo isso foi dormir. Eu aprendi a dormir. Eu aprendi a deitar, fechar o olho e dormir. Óbvio que pode acontecer uma insônia ali do nada, não sei o quê. Mas antes eu não conseguia ficar parado fazendo nada. E eu desenvolvi essa habilidade. Ficar parado fazendo nada é muito bom, mano. Porque você pensa em tudo que tem pra pensar. Chega uma hora que você não tem mais nada pra pensar. Aí você fica lá lobotomizado, olhando pro nada. Olhando pro nada e pensando em nada. E isso é bom, tá ligado? E é possível. Eu acho, né? Pra mim foi também, não sei. Não sei como é que funcionam as coisas. Mas, assim, chega uma hora que você tá tão sem o que fazer que você já pensou em tudo que tinha pra pensar. E aí você já não tem mais nada pra pensar. Eu nem sabia que isso acontecia. Ficar a paz igual é bom demais. Então funcionou nesse sentido. Desenvolvi algumas habilidades, eu acho. Mas eu acho que eu devia tentar fazer isso aí de novo, de uma forma mais light. Ou então fazer alguma outra coisa. Tenta sugerir alguma coisa aí pra eu fazer. Colocar a moeda de 5 centavos no cu durante 30 dias. Sei lá, qualquer coisa que você acha que vai ser entretivo, legal e divertido de assistir. E até um experimento que você fala Hum, vamos usar esse humano aí como cobaia. Vai que eu aceito a sua ideia e faço. Uma coisa que eu senti que foi assim. O bagulho, o bagulho, o bagulho é dormir todos os dias no mesmo horário. Mano, esse bagulho é mágico. Você, sei lá, dormir 2 horas da manhã, acordar 10. Ou dormir meia-noite, acordar 8. Ou dormir 11, acordar 7. Só que é muito difícil fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Mano, por que não? Porque tem dia que, tá ligado? Tá na hora de dormir, só que eu quero viver. Eu penso, ah, mano, eu quero viver. Eu quero fazer alguma coisa, tá ligado? Quando eu tô feliz com a vida, eu não quero dormir. Eu quero aproveitar pra estar acordado, tá ligado? Porque dormir é perda de tempo. Mas é bom demais. Se você tem a oportunidade de dormir toda hora do mesmo dia, testa fazer isso, mano. Que é um bagulho que, nossa, nossa. Ai. Nos primeiros dias não muda nada, mas depois de uns dias você vai ficando, mano, too nice. Eu não acho que a minha produtividade aumentou fazendo isso. Porque, assim, o tempo que eu ia ficar scrollando o celular, eu fiquei lendo o livro. Que é a mesma coisa. Eu tô lá fazendo nada, lendo um bagulho inútil. Então, assim, eu só troquei o cu pelo anos e não mudou nada. Eu acho, né? Eu vejo dessa forma. Porque eu também não tava estudando o Teorema de Pitágoras. Eu tava lendo o Senhor dos Anéis. E eu li o Senhor dos Anéis, tá ligado? Inteiro. Porra, cara. Você tá ligado, cara? E, assim, eu acho que eu já tenho autoridade o suficiente pra dizer que... Água mole em pedra dura. Então, sei lá, também, cara. Eu não quero ficar aqui, também, tipo, colteando e falando assim, nossa, se você fizer isso, você vai ficar foda. Não vai, não vai mudar muita coisa. Mas algumas coisas mudam. Você aprende a fechar o olho e ficar quieto. Você aprende a ficar fazendo nada, tá ligado? Que é um talento bom. Tá ligado? Aqueles velhos que ficam na cadeira diária fazendo nada, mano. Esse bagulho é difícil. Tem que treinar pra fazer isso aí, mano. O bagulho é doido, mano. É outras ideias. Eu conheci o lado sombrio, cara. E eu vou te falar, mano. O bagulho é doido. E outra coisa que aconteceu foi que, mano, esse mês pareceu uma eternidade. O ano de 2023 passou agora. E, assim, eu sinto que o mês de junho foi o mês mais longo desse ano. Porque a vida aumenta quando você vive fora da cabeça. Parece. É o que parece. Eu não sei de nada. Deixa eu reiterar isso aqui. Eu não sei de nada. Então, assim, se você sente que você tá morrendo muito rápido, a vida tá passando muito rápido, talvez fazer isso vai ser um bagulho que vai desacelerar a sua vida e você vai passar mais devagar. Porque se não, filho, WhatsApp, Twitter, TikTok, daqui a pouco você tem 60 anos. Morreu. Tá morto. Caixão. Mas é isso. Comenta aí se você quer que eu faça alguma coisa. Comenta se você não gostou também. Comenta na sinceridade. Eu quero ouvir o que você acha, mano. Eu quero ouvir do fundo do seu coração. Mitinho, que porra de ideia foi essa, cara? O que você tá fazendo da sua vida? Comenta, mano. Usa o seu coração nas palavras se quiser também. Deixa o seu like. Se inscreve no manicômio. Tem muito vídeo no manicômio agora. E tá ficando show. Tchau. Tchau.